O pedaço que nós perdemos Mas João, a gente treinou sozinho Eu fiquei esperando e treinando Alguma coisa Isso, certo Isso, então tá Mas João, eu tô Só queria te mostrar uma outra partitura Hum Vê se você consegue ver essa aqui Tá vendo, tá muito bonitinha Tô vendo, tô Na última, antes do apocalipse Antes do apocalipse Antes do apocalipse Eu e o Marcelão Tá, bate uma foto e bota na orquestra Pra gente e todo mundo ter acesso Ele fez um trabalho Ele fez um trabalho com líder Que eu fosse aqui um sintetizador Tá Tá certo Agora, não está bom ainda Porque precisava de você, né É Eu vou cantar Eu vou cantar aqui uma vez Depois a gente mostra o recorte do canto Pra ele conferir Tá certo Deveria ser isso aqui, ó Esperar a Laura acabar de afinar primeiro Em dó Se tem dó, né É, 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 é Eu acho que seria Melhor seria É, é É Dó Si É o Dó, não sei. Acho que seria ou o Si ou o Ré, né? O que você acha, Peter? Dó combina com o Sol? O Mi? O Mi é o Sol. O Dó com o Mi é com o Sol. O Dó? Ó, Dó, Mi, Fá, Sol, Quinta. As quartas e as quintas são as melhores combinações. Então, vambora. Então tá, eu vou cantar uma vez o capoeira na escuta. Sol com o Dó. Sol. Deixa eu puxar aqui, né? Sol. Muito bem. Tá certo. Então tá, eu vou cantar uma vez o capoeira na escola. Vou cantar uma vez o capoeira na escola. pra gente poder mostrar para o Marcelo, para ele conferir com a partitura e chegar a uma conclusão se essa partitura tá bem adequada, tá? E nós vamos tentando fazer o mesmo também de outras formas. Seria assim, então... Vou cantar, vou jogar capoeira na escola. Pra mostrar perimbal regional em Angola. Ô, Peter. Só um minutinho. Ou você bate e eu te acompanho, ou você espera um pouquinho, porque senão você vai bater no meu delay. E aí a sua batida na gravação sai fora. Tá certo? Então, só dá certo quando eu te acompanho ou acompanho a Laura. Quando você me acompanha aí, não sai na gravação dentro do enquadramento. Tá? Vamos lá. A primeira eu vou passar só para a gente poder mostrar para o Marcelo. Depois dessa, aí a Laura vai puxar e eu vou acompanhá-la no capoeira na escola, tá bom? E depois contigo, tá? Vou cantar, vou jogar capoeira na escola. Pra mostrar perimbal regional em Angola. Na história do povo e de toda a nação. Vou cantar, vou jogar. Vou cantar, vou jogar. Vou cantar, vou jogar. Vou cantar, vou jogar. Na hora da gravação você vai ver que o seu acompanhamento sai sempre depois de mim. Não sai na hora, como eu expliquei antes. Sim. Tá? Agora você vai tocar e cantar e eu vou te acompanhar. Você não vai prestar atenção na chegada do meu som. Porque ele vai chegar atrasado, mas na gravação vai ficar junto. Diferente do que aconteceu com essa, que não vai ficar junto. Porque da mesma forma quando o Peter estava acompanhando, batucando ali, no meu ritmo, vai sair fora. Pra mim chega adiantado. Sim. Não, o que eu quero dizer? Deixa eu tentar explicar de novo. Mas eu entendo João. Tá. Eu entendo que não vai sair igual, não sai junto, né? Não sai junto, não sai junto quando você me acompanha. Mas quando eu te acompanho, se você mantiver... Aí, claro, é você que grava. É isso. Se fosse eu gravando, aí eu que teria que te acompanhar. Exatamente. Por isso que eu falei que não daria pra você fazer... Você me escutaria com deleito. É. Não daria pra fazer uma boa gravação, você gravando em cima do que você está me ouvindo. A não ser o contrário. Eu gravar em cima do que eu estou ouvindo de você. Mas, enfim. Isso aí nós vamos constatar depois, na prática, o que aconteceu. Eu não tenho muita prática ali em prática do cabuleiro na escola. Você pode bater com sombento pequeno. Não sei? Ok. Eu não tenho muita prática ali em casa. Então, você vai ter para a sua casa. Eu não tenho muita prática. Eu não tenho muita prática ali em casa. Então, eu vou te acompanhar. Eu não tenho certeza. Vou cantar, vou jogar capoeira na escola Pra mostrar, meu irmão regional e amor Vou cantar, vou jogar capoeira na escola Pra mostrar, meu irmão regional e amor Vou cantar, vou jogar capoeira na escola Pra mostrar, meu irmão regional e amor Vou jogar, vou jogar Vou cantar, vou jogar Vou cantar, vou jogar É isso aí, é isso aí, ó É arte antiga Não vai ser arte antiga, não? Não, não, às vezes eu tenho a impressão de ouvir É a cantiga Não, não É arte antiga Isso, beleza Foi bom, foi bom Fazer uma vez com o Peter, agora a gente volta Com outra, pode escolher uma aí Tá, vou tirar o som Peter, vamos repetir aquela primeira dose Que só foi gravada, só foi transmitida ao vivo Mas não foi gravada aqui na nossa gravação Vamos repetir aquela primeira? Não, é que eu consegui aqui pegar aqui A partitura Sim A gente tem naquele dia juntos Do capoeira na escola Eu consegui, tem aqui Sim Eu consegui a batida do perigo Lembra que a gente fez? Sim Mas só a primeira variação para não dar Quer dizer, o primeiro verso E aí você desenvolve Então, mas antes disso Vamos fazer aquele improviso Ah, não deu Não foi registrado Eu não tinha acionado o gravador aqui Tá bom Pega naquele ritmo seu lá E eu vou acompanhar E fique bem à vontade Pega um ritmo firme Vai lá Tá bom Tchau Aquele detalhe, Peter Aquele detalhe Você está aqui Aí sai Aí sai Então você tem que respeitar O compasso Por exemplo, sem sair seria assim Ou então assim Agora, como é que é saindo? Saindo é assim Aí saiu Aí você mudou o compasso no meio do andamento Só se a gente tiver Só se a gente tiver combinado isso Bem ensaiadinho Aí nós dois saímos juntos Mas é você mudar o compasso no meio do andamento Para não sair Você tem que estar mentalizando Assim, por exemplo, na cabeça Um, dois, três, quatro 1, 2, 3, 4 Como é que é sair? Sair é isso aqui ó 1, 2, 3, 4 Aí saiu tudo Porque se você não fez o mesmo compasso Ou você vai fazer o compasso igual Ou o compasso dobrado Ou o compasso quadriplicado Mas sempre na mesma proporção Por exemplo, isso aqui ó Eu fiz uma variação de 1 De o mesmo tamanho do toque Aqui ó Agora com o dobro do toque a variação Também é enquadrada Com o quadruplo Mas fica dentro né É como se você tivesse Você entendeu né Então vai lá Vamos mais uma vez 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8 e 7, 8, 9, 9, 9, 10 Agora foi Aê 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 Perfeito, perfeito, perfeito Vamos fazer isso uma vez, Lauro? É simples, mas não é tão simples Ah, você fez ótimo Você fez ótimo Eu tive que cortar aqui, ó Ah, agora você se ligou Agora você se ligou Agora você se ligou, né Pois é Né, Lauro? Você já sabe, então Vamos lá Você vai escolher Você vai escolher uma batida Matriz, qualquer uma E em cima dela Você pode improvisar também Com toda a liberdade Exceto Não sair do compás E outra coisa Importantíssima Não Se liga em mim Vá Vá na sua velocidade No seu ritmo Bem forte E eu que vou Me adequar Ao seu ritmo Se o seu ritmo For dentro do compás Vai ficar Audível Bom Vai ficar eufônico Ah, vamos fazer Angola Pode fazer Não, pode ser qualquer ritmo Qualquer ritmo Que você quiser Inclusive eu não vou Eu não vou me Eu não vou me deter Apenas ao seu ritmo Eu vou Eu vou Andar por aí Como você também pode fazer Tá bom Eu não vou me deter Eu não vou me deter Eu não vou me deter Tchau, tchau. 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 Eu fiz o seguinte, eu fiz o mesmo toque seu na velocidade dobrada, para você ver como é que tem muitas possibilidades. A gente pode fazer isso até em três velocidades, um toque, por exemplo, esse que você está fazendo angola, o outro entra assim, igual juntinho com esse, dá direitinho. Isso daria até em uma terceiro velocidade, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer de novo isso. A gente vai tentar umas três, mas três, mas três, só se um tiver apagado. Isso, mesmo assim, da mesma forma que o segundo já me escuta no delay, o terceiro vai ouvir dois delays, o terceiro vai ouvir dois delays. Porque fica complicado, mas vamos mais uma vezinho, vamos lá, firma, 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 firma o seu ritmo, procure não sair, não sair do ritmo. Você pode viajar na avaliação que você quiser, não pode é sair do ritmo. Você pode viajar na avaliação que você quiser, não sair do ritmo. Você pode viajar na avaliação que você quiser, não sair do ritmo. Você pode viajar na avaliação que você quiser, não sair do ritmo. Você pode viajar na avaliação que você quiser, não sair do ritmo. Chama-se decolagem Decolagem Então consegui, estou suado aqui, vai Tá Vamos nessa Fazer uma vez essa mesma, Laura Você vai no Angola, por exemplo Bem à vontade, fazendo todas as variações Que você quiser Se quiser sair do Angola também, fica bem à vontade E eu vou tentar Fazer a mesma batida Na velocidade dobrada Só para a gente fazer aquela experiência Do enquadramento Do mesmo toque e de outros toques também Desde que no mesmo Ritmo Com raras exceções, como por exemplo Amazonas, esse é difícil encaixar Porque Ele é bem Anormal em termos de Modulação de ritmo Tá bom Do mesmo Eu quero alles Exceções Tchau. 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 É isso aí, a orientação é essa, é pegar o ritmo, manter aquele ritmo, sem dispersar com a chegada atrasada, com o delay, com a chegada atrasada do outro instrumento, da outra voz, né? Isso aí é claro, é muito difícil, tem gente perguntando já como é que a gente está conseguindo tocar junto com o delay. Tem um pessoal aí que é meio ligado nessa área e está curioso, como é que a gente está conseguindo. Mas aí eu explico o seguinte, olha, quem eu estou acompanhando tem que sentir firmeza no seu ritmo, como já fizemos antes, inclusive com o Francisco lá no pandeiro e tal, a pessoa tem que confiar no taco dela ali, no ritmo dela, com firmeza. Está faltando um pouquinho ainda de bem firmeza para você pegar o seu ritmo, manter aquele som, às vezes eu tenho a impressão que a gente é levado a curtir um pouquinho aquele outro som que está tentando nos acompanhar, no caso do delay, né? Aí você se distrai um pouco do seu ritmo, que você deveria estar mantendo. Então, quer dizer, é um desafio grande, mas que nós estamos conseguindo fazer. Vamos fazer mais uma vez então, Peter? Dá para fazer mais uma? Dá para fazer mais uma, né? Mais uma cada um e a gente termina, tá bom? Pode ser? Copia o tempo. Alô, alô. Não, desculpa, eu tinha desligado para poder. Eu sei. Aqui a Iuna falsa, né? Não ligueira. É. Aí eu tenho esse trabalho dos times aqui, que eu fui corrigido, consegui corrigir também. E eu vou treinar mais também, né? Não agora, agora, porque esses times aqui tem uma... Toda uma nuance aqui que a gente tem que fazer. Você viu que a Laura me deu o maior canseiro agora, né? Porque ela passou por vários toques e eu tentando naquela ideia de fazer dobrado, claro, na hora de cantar, nem pensar. Foi muito... Foi impossível para mim. Não, e a Iuna não é para tocar dobrado, né? Não, mas aí que está, aí que está. Qual foi a experiência que eu fiz nesse momento? Foi pela primeira vez, inclusive. Quando você estava cantando, eu dobrei, ainda que não fosse o mesmo toque, mas o mesmo toque também um pouquinho. Então ficou um efeito diferente. Mas quando eu ia cantar, aí ia ficar difícil para mim, até porque eu tenho que ficar muito ligado no seu toque para não sair, para ficar bonito de ouvir depois, para ficar certo, né? Para ficar dentro. Sim. Então, mas eu acho que nós vamos ter surpresas quando formos analisar essas gravações de hoje, particularmente, tá? Porque... É muito diferente de novo. Ficou um negócio interessante. É, ficou umas variações muito... Mas vamos fazer mais uma rodadinha para terminar, Peter, e depois a Laura? Tá. Pega aí o ritmo, pega aí o ritmo, pega aí o ritmo, ou os ritmos que você quiser explorar, e eu vou então tentar fazer o trabalho de acompanhamento e floreio, vamos dizer assim. É, essas aqui que foram ensinadas depois, né? Estou falando assim, para mim... Não, não, você vai seguir o padrão que você tiver sentindo firmeza. Agora, um detalhe importante. O que você for fazer, faça com muita decisão. Não preste atenção em mim. Senão você se perde e eu, consequentemente, me perderei também. Traça um azimuth aí e vá firme nela. Tá. A gente tem também um salbento pequeno. É, a gente está fazendo de tudo. Está inventando. Vou fazer lento, lento. Ô, Peter, você está fazendo um C a mais, hein? Tem uma a mais, tem uma a mais. Ou vão ser 3 e 2, ou 4 e 1, que seria o salbento grande de Angola, mas a gente usa como variação, né? E vamos embora. Certo. Sim. E vamos embora. E vamos embora. E vamos embora. Tchau. 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 Boa. Consegui. Ótimo. Primeira vez. Consegui fazer a básica, que você chama de tema, e uma variação, depois voltar para a básica, sempre tem um problema. No finalzinho, eu encaixei aqui em velocidade dobrada um que a gente não escreveu ainda, que nós estamos batizando de birimbau, que é esse aqui. Pois nós escrevemos esse. Ficou legal. Nós estaremos juntos em breve, João. Ficou lá com a Lígia, combinar com ela para ver se consigo passar aí. Isso. Passamos três dias tocando com você aí. Quando vai ser da maravilha? Quando vai ser isso? Pois é, vai ser muito bom. É porque... Em que data? Conseguiu. É, conseguiu. Parece que para início de janeiro, alguma coisa assim. Não sei se vocês vão estar... Talvez a gente vá lá na Bela. Não sei se a gente vai na Bela em janeiro. Sim, sim, sim. Mas não é certo ainda não. Não, mas a gente... A gente combina. Vai ser coisa demorada não. Porque de repente, se vocês forem na Bela, né? Aí eu digo o dia mais ou menos, eu digo exatamente, tal dia, tal dia. Aí a gente pode encaixar. Com isso, isso. Eu vou estar em Muriahé, né? Beleza. Olha que maravilha. Está do lado, do lado. Tem que vir aqui. A gente espera vocês. Depois a gente vai lá na Bela. Mas tem que avisar logo a data. Para a gente se programar. E se a Lígia... Não sei se é bom a Lígia vir. Sabe por quê? O que eu quero fazer com vocês é nós três. Estarmos juntos. Ah, mas a Lígia é bom que ela vier também. A gente vai conversar sobre o projeto, né? Sobre o projeto mais... A administração desse projeto, né? E também... Não desse. Do outro. São vários. E de vocês mesmo. Entendi. Da arquitetura aí. Da arquitetura primeiro. Tchau, Laura. Da arquitetura. Da arquitetura. Tchau na italiana, não. Tchau na italiana. Fazer tchau é um... Ela está confundindo com a aula de italiano dela. Tchau, italiano é oi, tchau. Entendeu? Quando eu falar tchau, eu estou falando oi, tchau. Não lembro. Está me ligando meu paciente porque eu falei tchau. Mas aí vai ser ótimo, Peter. Estamos precisando ouvir você. O engenheiro gostou muito da sua... Você corta essa parte depois. Não, ela está sendo transmitida ao vivo. Não tem jeito não. Aqui nós estamos em aula. Aqui não é... Papo de boteca. Não, é. Mas é. Vai ser ótimo. Já está tudo certo. Vamos fazer mais uma vez então, Laura? Bora. Vai encerrar. Bora. São Bento grande, São Bento pequeno. Vamos. Uma drenadinha. São Bento grande, ele faz muito bom. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 É, é uma experiência incendiária, né? A gente começa a variar e daqui a pouco se embola tudo, né? É, mas é assim. Ô, Laura, eu consegui te acompanhar. Ah, legal. Na primeira frase, certinho, que eu fazia o tempo todo. Sim. O som é do grande. Não tem isso, não, filho. Não é assim, não. Não? Tchau. O som é do grande. Aí tá certo. É, agora tá certo. Mas o que você tava fazendo, o que você fez antes, é que teve algum, alguma... Uma variação. Não, eu perdi o tempo. Ah. Deu um tempo, não dei aí. Ah, tá. É. Até porque você tem, pelo menos, três maneiras diferentes de tocar o som é do grande, né? A primeira. A primeira. E a terceira. E a terceira. Que eu uso mais como variação, né? Mas tem essas, fora as variações naturais, normais dele, né? Eu tenho duas variações aqui, escritas. Não sei se tá correta. Não, as duas que estão escritas são essas daqui, ó. A primeira. E a segunda é essa aqui. Só que essa segunda pode ser executada acompanhando aquela segunda variação do toque. Aí ficaria assim. Entendeu? Em vez de... Da mesma forma que tem o toque. E no meio à lua também a gente fazia. Fazia e faz, né? Ainda faz. Entendeu? E ainda tem uma outra variação que eu falei outro dia aqui, que a gente ouve as gravações e percebe que o mestre Bimba gostava de fazer. Que é essa aqui, ó. No sombento grande. Essa a gente não escreveu ainda, né? Mas temos que escrever essa e temos que escrever também essa aqui, ó. Aí vão ficar quatro. Essa é muito bonita. É bonita. Ela é bonita, ela dá uma quebrada, né? É bonita, sim. É. Quem gostava de dar uma quebrada dessa, fazer isso, era o mestre Gato. Mestre Gato preto doirado. Ele tinha uma... Uma viagem dessa. Não, não. Aí você entra no toque aqui, ó. Atrasou. Atrasou. A roda continua, ó. Ele quer entrar, ó. Aí. São dois tempos, né? Deixa eu ver. Eu nunca parei para pensar. Vamos ver. MC, C, S, MC. Tempo F. É. MC, C, S. MC, C, S. MC, C, S. Tempo C. MC, C, S. Tempo F. MC, MC, C, S. Tempo F. Tempo C. Aí dá mais tempo. Mas eu estou falando S. Mas eu estou falando S. O que é só um S. Sim. Aí vai ficar... MC, C, S. Tempo F. MC, C, S. É. São dois tempos. MC, C, S. Tempo F. MC, C. Tempo F. Tempo F. MC, né? MC, MC. MC, C, S. Tempo F. Tempo F. É, exatamente Em vez de ser S tempo S MC Em vez de ser S tempo S MC Vai ser S tempo Tempo MC E é do mestre língua Bom, aquela vai ser assim Aí vai dobrar Aí vai dobrar Vai passar para um compasso Mais acelerado Não vai ser no mesmo tempo Vão ser duas batidas No mesmo tempo Vão ser S, 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 M, C S, 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 M, C Ou seja, você vai botar dois S em cada espaço S, 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 S Então você vai ter que colocar Dois S em cada tempo Aí esse nove Esse nove vai Como são nove Aí deixa eu ver Oito Vai ficar com oito Não Mas com oito Não, esse são nove Que toca Dá para mudar É, vão ser Dois espinhos Vão ser dois espinhos Dois espinhos em cada orbital Toca aí de novo Tem que ter que ir no meio Tem que ter que ir no meio Tem que ter esses S E não tem esse ABC Então é É, não tem o M mesmo Só tem o C Mas não tem o M Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 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 seis, sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 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 seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Faz assim Você conta um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro Tá bom? Eu acho que é Pense aí, ó São dois, depois três Não, não, não É assim, ó É assim, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, dez, doze Cinco, seis, sete, oito Nove, dez, onze, doze Cinco, seis, sete, oito Nove, dez Então acho que passou pra dez, né? Quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, dez Doze, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, dez Onze, doze Acaba em doze, né? Mas, ó Pra entender isso direito, Peter Experimenta fazer o seguinte Conta pra mim Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, sem parar, vai Não, não, você não pode parar Você tem que contar firme e alto Conta firme e alto, vai lá Um, dois, três, quatro 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 Não diminui a velocidade não, Peter Mantenha a Mantenha a contagem No mesmo ritmo, tá? Vai lá de novo Aí a Laura conta aqui Aí a Laura conta aqui Eu vou mandar aí para vocês verem Manda específico para o João Eu acho que tem vários tempos aí São dois S, depois três S Dois S M, C, C, S, S T, S, S, S T, S, S, T, S, M, C M, C, C, S, tempo, S, M, C, M, C, C S, tempo, S, M, C, C, C M, C, C E tem um ritmo Não é por isso que eu falei Se o Peter contar Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E você contar os S Que eu vou bater Talvez a gente chegue no acordo Trabalhando em três Então vamos Então vamos Peter Conta firme aí Um, dois, três, quatro E a Laura vai contar os S Tá bom? Mas conta devagar Para ficar mais fácil ela contar Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Pronto, firme Vai lá então Um, dois, três, quatro 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Ô, Peter, você tá contando muito mal, Peter Sinto muito Você tem que contar com vontade, Bicha Isso é importante nessa hora Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Firme lá, vai Mas aí ela vai conseguir escutar os seis? Vai, vai Porque eu vou contar junto com a minha batida Vou contar com a minha batida Vai Vamos lá 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 3, 4, 5, 6, 7, 10 3, 4, 5, 6, 6, 7, 10 Amém. Amém. Bom, eu cheguei à seguinte conclusão. Você faz quatro compastos de quatro. Portanto, são dezesseis. Não. Dentro desses dezesseis tempos, eu dou onze batidas. Dez C, dez S e um C. Isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Minto. Onze S e um C. Então, sobra espaço para dois tempos. Onze S? É, aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, C. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, C. São doze batidas. Mas os dois primeiros três... São doze batidas em dezesseis tempos. Né? Doze batidas. Doze batidas em dezesseis tempos. Quer dizer que sobram quatro tempos. São doze batidas mais quatro tempos. Para dar dezesseis. Olha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Mas aí o onze é o... O doze. O doze é sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então os três primeiros você está tocando o S também? Não, não. São onze S e um C. Não tem dois C no início? Não, não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 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 doze Deu dez agora Engraçado, deu dez Dez S e um C Se são dez S e um C Dá onze Onze para dezesseis Cinco tempos Cinco tempos Só tem um C no final Só um C no final, exatamente Não, não, tudo S Quer ver? Um dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove Um dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove Um dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove Hein? Consegui fazer a calma Veja o que você acha Ah Essa é de baixo Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove Um, dois, três, cinco, seis, sete, nove Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Talvez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Talvez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Talvez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Talvez Um, dois, três, quatro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. São quatro sequências de quatro. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2 Esse 2 aqui é um T 1, 2, 3, 4 1, 2 Esse segundo 2 é um T 1, 2, 3, 4 1, 2 Esse é um T Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Tem que ter cinco O segundo Da terceira quadra Também é o T Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E no um também tem um, né? E no um É, e no um do próximo Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três E o três E o três também É o MC, né? É o M Não, não, não tem M não É o três O MC Não, o três O três É um É um T Depois vem o C Depois mais um T Deu cinco T's Tá Mas antes do C Não pode ser um M? Eu acho que não, ó Um, dois, três, quatro Começa a ser nisso aqui, ó Você fazer assim, ó Ou então É Pode ser um M, sim Laura, Laura Depois que a gente corrigir tudo Porque tem muita coisa legal aí Acontecendo aí Os times e tudo Com o João Tem algumas sedentas Tem algumas sedentas Tem que trabalhar São mestre também, né? Tem que ter uma conhecção Em toda a pauta Em toda E aí Um, dois, três, quatro E aí Ah, já sei. Tem duas maneiras de tocar essa variação também. Como tem duas maneiras de tocar o toque e como tem duas maneiras de tocar aquela variação assim. Não tem? A gente pode fazer. O toque também não pode ser tocado assim. Ou então assim. Essa última variação também vai poder ter essa prerrogativa. Ou ela vai ser tocada assim. Ou então assim. Então já é uma variantezinha que pode ser usada. Uma hora você faz. E a outra. Não, e Peter, sempre vai ter coisa... O que a gente não tem... A maioria das pautas, por exemplo, não tem a posição da cabaça na pauta. E a gente poderia ter que subir todas as pautas. Essa variação faz muita importância ao timbre. Porque ela começa aqui, olha. O que dá o tchan dela é o... É a abertura do timbre durante a sua execução. Beleza, gente? Foi massa, né? Isso, hein? Tem pouco do timbre. Laura, Laura, você teve um tempo... Deu até um jeito aqui na mão. Deu uma volta algum dia. Ah, não? Assim, é sinal de ano. Ah. Não, porque a gente se amava com o campo. Eu vi tanta coisa bacana que eu escrevi aqui para a Bela. Fizemos um trabalho com o João. Só de timbre também. Acho que tinha dia que você não vinha. Para ver se a gente consegue calibrar. Nós vamos ter que intercambiar essas, né? Enfim, eu não tinha nem... Fazer ela completa. O que vocês pediam fazer? Nesse caderno aqui, fazer as correções. Sim. A gente tem esse antigo e sempre atualizando. Não, não. E depois a gente coloca lá na página do margem, do exame, aliás, do exame. Coloca lá no capoeira da... O capoeira, o capoeira, a página, né? Bota assim e tal, aí, uma por uma. Assim, a gente fazia esse trabalho, não sei, talvez. É interessante esse trabalho desse ano, né? Vamos perto da página ou a gente... Ou então na própria página da Universidade da Capoeira, né? Vocês conseguiram acessar o portal? Eu... O portal do... Da Universidade. Do exame? Do exame? Não, da universidade. Eu acho que a gente tem que migrar para o portal da Universidade. Mas eu mandei para vocês, né? O link. Sim, eu trouxe aqui. Mas, ó, é fácil. Presta atenção. Universidade da capoeira.com Tudo junto. Mas é um blog, João. Não sei. Ou é uma página mesmo? Não sei o que que é, não. Eu só sei que eu estou jogando material lá. Estou jogando material sem parar. Estou tendo até problema no ombro. E tanto mexer com o mouse. Você fez registro, isso... Fez registro desse... É o blog? Entra aí, Peter. Entra aí no seu... Para você ver. Entra aí no seu celular. Certo. Não, eu vou entrar, mas... Não, não. Entra para ver se você consegue acessar agora, nesse momento. Tá. Aí você já põe o favorito. Porque tem que... Você sabe, né? Você tem que... Isso aí tem que ser... Tá aqui, achei. Ó, guia Zambi, logo de casa. Então, e a gente podia começar a inventar o site do... Da Universidade da Capoeira, né? Pois é. Porque... 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 Não sei se vocês sabem, mas foi a primeira Universidade da Capoeira criada, né? Sabia? Nossa, tá lindão. Depois é que vieram as outras. Agora tem outras por aí. Mas Universidade da Capoeira ponto com é essa aí, tá? E aí, Peter? Mas e aí? Eu tenho uma sugestão, Peter. Eu tenho que registrar isso, João. Não, não. Tá registrado em cartório, pôs. Tem lá no... Tem os... Tem os documentos todos. Não, mas é o registro do site. Aí você pode verificar isso, então. Mas o site só existe o registro. Não sei como é que é isso, né? Tem que fazer, cara. Porque senão a gente vai ficar doido. Mas eles têm o registro, né, João? Senão não existe site sem registro. É, mas o... Não, mas é aquele que você fez com o exame. É a mesma coisa. É. Enfim, mas ponto com é diferente. O meu é BR, ponto com é um outro... Esse é Wordpress. Wordpress. Hein, Peter? Deixa eu dar uma sugestão sobre as palmas? Sim. Eu acho que a gente não deveria esperar que eu fizesse tudo. Acho que vocês poderiam começar a fazer também. Não, nós fizemos já. Né? Nós fizemos. É, tipo, mexer no arquivo, entendeu? Colocar lá no arquivo a posição da cabaça, nos que estão faltando, a gente ir colocando aos poucos. Isso, tem que ter um anel só para isso. Entendeu? Porque isso é muito complexo. Nossa, não há de fazer. Nossa. Ó, tem umas aqui que a gente ficou quase uma hora. Para conseguir chegar no... O João achava que tinha que botar a barriga, não muito. Não, quer dizer... Não, e aí já tem, mas já tem o simbolozinho. É só copiar e colar. Não, isso é beleza. O lance todo é a definição... Ah, sim. Naquela nota, naquela nota, qual que vai ser? Porque o João, por exemplo, ele já estava simplificando, fazendo uma coisa... Não, não, não. Espera aí, deixa ver, deixa ver... Não, não, espera. Deixa ver se eu esclareço pelo menos uma coisinha aqui. Vamos pegar como base o baião. O baião... Nessa velocidade, dá para fazer o timbre aberto. Mas se ele for muito veloz... Olha só. Não dá para fazer timbre aberto. Então, a velocidade da execução do toque também vai interferir na posição da cabaça, portanto, no timbre. Porque assim, ó... Você pode explorar o timbre aberto um pouco mais, nessa velocidade. Mas se você acelerar... Você ia se lascar. Você ia se cansar muito se fizer isso aqui com o timbre aberto. Não dá. Simplesmente nem é executável. Então, varia de acordo com a velocidade também de execução. Vai na parte... É mais uma variável, né? Mais uma variável. A velocidade de execução. Aí, nesse caso, a gente pode fazer como a Laura falou, é desenvolvimento. Então, pode ser duas partiduras. A gente põe um batimento X, que você vai definir assim, com o professor. Vamos dizer, batimento com 80, batimento com 50. Isso que eu estou falando do metrônomo, né? A gente define o metrônomo e coloca lá. Batimento 50, essa aqui. Batimento 100. Estou chutando. Tudo? Aí, essa aqui. Então, 100. É isso aí, é por aí. Eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí. Quando a variação é muito veloz, não dá para afastar muito a cabaça, não. Não dá para afastar muito a cabaça, não. Eu acho que é por aí. Por exemplo, e outra coisa, a gente pode sugerir, a sugestão do grupo nosso aqui, da orquestra, que a gente toca no batimento tal. E você vai definir para a gente que é melhor você definir isso. Isso é importante. Então, por exemplo, a gente consegue executar a média. A gente consegue fazer isso. Qual batimento que a gente fez? 40. Então, a gente está lá. Por enquanto, no desenvolvimento da partitura, batimento 40. Aí, alguém que queira reproduzir outros grupos, não sei, é um estudo, né? E aí, ele pode dar um feedback. É um batimento 40, ele está conseguindo fazer com 50. Ele pode ter um feedback. Tipo, uma conversa, um diálogo dos grupos, né, cara? Ótimo. É muito interessante mesmo, viu? Muito interessante. Vai ser uma conversa hertada, né? Arretada. Ô, gente. Não, é porque é hertz, né? Mega hertz. Mas é uma conversa mega hertada. Mega hertada. Mas valeu. Ô, gente. Então, valeu, né? Foi bom demais hoje. Vamos descansar um pouco, né? Obrigado pra vocês. É uma conversa longa, depois a gente vai... Isso. Isso. A gente pode... Pode ver isso, mas... Reunir, né? Porque eu também não... Eu tenho um virtual. Não sei se tem o Word ou o PDF. Depois eu tenho que ver lá de novo. Lá no meu computador. Se tiver em Word, beleza. A senhora tem o PDF. É, e essa postila eu acho que eu não a coloquei ainda no portal da universidade. Mas, olha, eu tenho colocado muitos posts. Muitos lá. Muitos. 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 Muitos amanhã, né? Eu me deixei mesmo. É. Deve ter quase uns 500 já. Quase 500 postais. E eu ia pedir pra você não colocar ainda. É a gente fazer essa revisão com você e você bater o martelo. Não, não. É importante. Sim, mas agora também tem um detalhe. Nada impede que possa ser e sendo modificado ao longo do tempo. Você põe e depois corrige. Se não incorre naquele erro que nós fomos acometidos, né? De não colocar a pauta de música dos toques e alguém lá em Londres, a gente tinha isso antes. Poderíamos ter colocado em primeiro lugar. Aí alguém lá colocou os toques de berimbau em pauta musical convencional, né? E nós tínhamos isso. Mas, por um motivo ou por outro que não vem ao caso, nesse momento, não é tão relevante, não pusemos, sabe? Mas era só ter postado. Mesmo que depois você reformulasse alguma coisa. Mas, enfim. Se a gente tivesse esperado um ano a mais, nós não teríamos tido o primeiro portal da Universidade da Capoeira. Mas, por quê? Porque essa conversa começou lá no século passado, né? Com a Amadeu e tal. A gente fazendo o estatuto. Esse estatuto levou 26 anos para ser elaborado. É um estatuto impecável, né? Impecável. Conforme eu lancei lá para vocês verem. Muito bom. Mas é isso. Ó, Tião. Só fica o registro aqui. Ele fez até um escrito bonitinho aqui. adaptado, não sei o quê. Autoria. Não, por isso que eu joguei aquela foto. Justamente para provocar mesmo a gente observar isso aí. Trazer à tona essas coisas. Essa aqui, João, é a primeira pauta já feita por via computador, completamente computador. O Marcelo tem um programa. É uma maravilha. Maravilha. É uma maravilha. Se a gente conseguir colocar todas, né? Na linguagem também oficial da música, a gente fica com o nosso critério. A gente fica com o nosso critério, que a gente entende, porque a gente estuda. E um critério universal para que outras pessoas que não entendam o nosso sistema, possam entender o nosso som. Maravilha. Esse já é melhor. Ó, já tem, olha, olha, tem duas vozes aqui, já começou. Eu e ele já estamos trabalhando aqui, ó. Maravilha. Duas vozes. Tem duas vozes neles. Canto e o bilimbal baixo. Não dá para ver aqui. Peraí. Peraí. Ó, canto e o bilimbal. Só que ele, o que que ele fez? Ele não cantou, ele botou esse instrumento. Foi genial. O sintetizador, pega e bota a melodia, essa é a voz da melodia, e essa aqui é a voz praticamente do ritmo e do baixo. Desliga o celular, Pipe. Tá com eco. Agora? Não, é porque tem um outro, outra coisa aqui ligada. Aqui, aqui não está chegando, não. Aqui não está tendo eco, não. Eu estou ouvindo o eco do Pipe. É, porque, porque tem, parece que tem dois, duas, duas, é, 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 são dois vídeos aparecendo, estranho, não? É. Dois. Eu estou ouvindo dois de você, duas vozes. Eu estou ouvindo dois de você também. E agora pagou aí, não tem nenhuma. Zangou-se. 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 É. é o Peter. É o Peter. É o Peter. João. Eu. , e aparece, aparece para você um vídeo do lado aqui? Aparece o outro vídeo do lado? Aparece, para mim aparece. Na minha também, só eu ré. Não, pra mim não tá aparecendo, não. Aparece só esses dois e ele. No cantinho esquerdo da minha tela. Só o que chama, não. Não aparece nada. Aparece o meu... Lá embaixo. Bem pequenininha, embaixo. Aparece embaixo. Embaixo, gente, é a sala de espera. A pessoa, quando chega, ela vai pra sala de espera. Aí eu jogo ela na reunião. Não, mas eu tô me vendo. Aí eu tô me vendo à esquerda da tela um quadrinho pequeno. Não, não, não. É assim mesmo. É assim mesmo. Se você botar a tela cheia, você não vai ver mais. Ah, então é isso. Sai ao contrário, Peter. Sai ao contrário. Sai invertido. Agora tá certo. Agora tá certo. Então, olha só, Salete. É a primeira vez que a gente consegue como músico fazer duas vozes aqui bonitinho no programa de computador e tá por ela na escola. Maravilha. É, mesmo que ele não esteja errado, a experiência foi bem sucedida. Isso é bom. Porque eu toquei no violão e ele tocou no sintetizador, no teclado. Muito bom. E eu achei hoje nos perdidos e achados aí procurando a pauta do capoeira na escola. Por isso que eu joguei pra provocar e deu certo. Foi bom. Eu tenho essa aqui também, original. É, o João tem uma original também. É, a nossa é uma das primeiras, Laura. Essa foi eu que fiz. A tendência é cada vez... Laura, a Laura que compilou. Não, acho que o João tem a da Laura, mas ele fez uma adaptação. Eu fiz mesmo. Ó, e essa aqui já é a metodologia... Eu acho que ele falou compilou. Ah, compilou. Ele compilou. Não. Ele não falaria isso. Não seria tão deselegante falar uma coisa dele. Compilou. Compilou. Ele ia copiar de quem? Compilou. A gente ia do João. Não, a Laura com o teclado, lembra que você fazia as pautas? Você levava lá na chacarapal do óleo? Eu fiz, eu fiz. Não sabemos, João, se isso aqui está correto. Na verdade, a primeira que fez fui eu. Não foi o... Fazendo justiça, não é, Laura? O Estevam fez também bem elaboradinho os toques de birimbau, mas nem ele acha, nem eu. Está sumido aqui no meio de 15 HDs. Ninguém consegue achar. Mas ele fez... Não foi deletado, né? É, Peter, ele fez a pauta linguagem musical, musical. Essa aqui. É. Todos os toques de birimbau com todas as variações. Um negócio espetacular, espetacular. Poxa, mas você tem que achar isso. É. Isso é que a gente, se tivéssemos publicado, seria novidade no mundo. Mas Londres, nós vacilamos. Porque seguraram e não tiver alguém... Eu falei, Estevam, vamos publicar. Espera, espera. Meu mestrado, isso é pro meu mestrado. Aí, pá. Aí publicaram em Londres. Eu falei, aqui, Estevam, Dançou. O que nós tínhamos feito. Ele olhou, ele olhou, sabe o que ele falou? Não, esquenta não. A nossa está muito melhor. Está melhor. Podia ser melhor em primeira, mas tudo bem. Ô, gente, vamos encerrar hoje, né? Grande abraço. Obrigado. Até a próxima. Vamos dar uma descansada. Até, gente. Lembrança para as gatas. Boa semana. Boa cachorra. Cachorra também. Os papagaios, maritagas, todo mundo. Gratidão. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, Laura. Laura, estou precisando da receita da pizza de novo. Eu não, eu tenho. O João tem, o João. O João tem. Peter, amanhã liga para a gente para a gente conversar no teléfono. Tá bom. Tchau. Tchau. Vamos ver vocês. Agora é tchau brasileiro. Agora é tchau mesmo. Tchau com você aqui, Zé. Tchau. Tchau, tchau. Vamos conhecer. Buonasera. Tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.